Onde é que estava? Na altura do acidente? Até que... Ultimamente nos afastámos Por causa do Afonso Estás-lhe a falar, mas és tão porca como ela Desculpa! Toda a gente tem sonhos Mas as palavras Sonho e medo São inimigas O que é que passou pela cabeça? Não estava a tomar nada Faz o que te dizemos Ou já sabes o que é que te acontece Onde é que eu estava? Então eu estava no trabalho Na minha pausa para almoço Onde é que eu haveria de estar? Larga-me! Polícia! Larga-te atamente! Larga-me! Agora estás por fora, exatamente quando estás por dentro Suja! Eu quero ser mãe Mas esse gajo não dá condições Mas para esta hora é uma grande fortuna Acabou! É que diz a tua cabeça Sim? É de me dito o quê? É de me dito o quê?